E a partir do dia 4, quando começa a Oktoberfest em Blumenau, o trânsito no entorno da Vila Germânica terá alterações. Nessa data, os estacionamentos parceiros da Oktoberfest Segura também vão estar identificados. A placa já está aqui, falta colocar o valor. Neste ano, os estacionamentos credenciados pela Oktoberfest vão manter a cobrança de R$ 40,00 de segunda a quinta-feira, de sexta a domingo. E nos dias 11 e 12 de outubro, o valor para deixar o carro nestes espaços será de R$ 50,00. Há cerca de 15 anos, o Cleonei tem estacionamento na Oktoberfest e garante que é uma boa época para trabalhar e ganhar. Claro que tem outros eventos durante o ano que são bons, que estão crescendo, tipo o Natal, a Páscoa, contém as feiras, mas a Oktober é a cereja do bolo para todo mundo. Quem optar por ir de carro para a festa precisa ficar atento às mudanças no trânsito. Motoristas por aplicativo e veículos particulares poderão realizar o embarque e desembarque em frente ao Ginásio do Galegão e o Parque Ramiro Hídiger. Mas atenção, durante os 19 dias de festa, as pistas ficam com acesso pelo Humberto de Campos interditado em dias úteis a partir das 7 horas da noite, sábados a partir do meio-dia e domingos e feriados a partir das 10 horas da manhã. Já os ônibus de turismo fazem o embarque e desembarque de passageiros no corredor de ônibus da Humberto de Campos, no trecho que vai da Passarela até a Rua Itapiranga. Os táxis credenciados e identificados com selo vão ter parada especial na Rua Alberto Stein, em frente à Vila Germânica. O acesso é pela Rua João Pessoa. As medidas, de acordo com a Prefeitura, são para aumentar a segurança durante os deslocamentos na festa. A intenção é fazer um bom dimensionamento de quem chega na festa e quem vai utilizar a via para ir para o trabalho ou para ir para casa. Então nós temos toda uma organização de apoio para minimizar as consequências da festa.